Vai Ludo, eu tava na dúvida, me fala sobre a candidatura do Barri Ludo, como que tá aí? Tá bom demais, vários projetos, a gente foi eleito aí, um projeto aí é fazer aí um canto para os moradores de rua, só à noite, ter o lugar deles dormir, tomar aquela sopinha gostosa, é um projeto que tamo fazer junto aí, com um dos dois que ganhar, um dos dois candidatos a prefeito, eu sei que o Barri Ludo aí tá na boca do povão, tamo junto e misturado. Tá misturado, tem valor, e qual é a proposta do Barri Ludo, a segunda? Pai, a gente só pode dizer se for eleito, porque você sabe que o vereador só fala quando se o prefeito assinar, né? Eu não vejo aí nenhum dos filhos não fazer nada, a gente tem que, conto de relar que a gente pode dizer, não posso dizer meus projetos se a gente não ganhar, tem que ser primeiro eleito, depois... Eu vi aí nas mensagens aí, o pessoal cobrando, que é claro no cartório, registro, a proposta não... Pronto, ah, é a primeira proposta que todo mundo já sabe, mas tá pouco, que é fazer um abrigo para os cão de rua, com a tua ajuda aí, que vai doar a ração, e nós vamos fazer um canto pra abrigar mais de 500 cachorros e gatos. E o Arthur entra, não sai com o quê? Depois a gente conversa com ele aí, ele aí é... Mas tu sai do meio da mídia também, né? Pronto, aí ó, é show, tamo junto, mistura... Hein, tá com o barrigudo, rapoiar? Pronto, tamo junto, misturado, cuida. É show, papai.